Visão funilaria artesanal, martelinho de ouro, aqui no Tatuapé, já há 17 anos de bons serviços, não é Pedro? Com certeza, 17 anos de bons serviços. Estamos aqui com serviço de funilaria e pintura, polimento, cristalização e atualmente implantamos a máquina titométrica, que essa máquina manipula a tinta conforme a necessidade do carro. Para que não haja mais aquela famosa blusa e saia, que o carro venha a sair mesmo, na mesma cor, tudo direitinho. E estamos aqui na rua Monte Serrado, número 403 e o telefone é o 2225 1818 e o site é o mais bonito que tem em São Paulo, é o visãomartelinhodeouro.com.br. Para deixar o seu carro em cima, perfeito, é Visão Martelinho de Ouro, funilaria artesanal. Para deixar o seu carro em cima, perfeito, é Visão Martelinho de Ouro, funilaria artesanal.